Nos últimos três anos enfrentámos um grande desafio global que nos foi colocado pela pandemia da Covid-19 que veio demonstrar a importância e a força da solidariedade entre as nações como base para se fazer face e resolver os grandes problemas globais. Este exemplo deve servir como paradigma do nosso comportamento para enfrentarmos outros desafios, sobretudo os que se referem ao combate à pobreza, às disparidades entre países em desenvolvimento e os desenvolvidos no domínio da ciência e da tecnologia, que representam, como todos sabemos, fatores importantes e indispensáveis para se impulsionar o desenvolvimento e o bem-estar dos povos do nosso planeta. A coordenação e a articulação entre todas as nações do mundo, que foi a nota dominante no processo do combate à Covid-19, pôs em evidência o papel central das instituições de carisma multilateral. Por isso mesmo, consideramos que o pluralismo nas relações internacionais é o principal garante da eficácia das ações que empreendemos para resolver as grandes questões que afetam a humanidade nos tempos que correm. É evidente que, na perspectiva do multilateralismo, as Nações Unidas têm de se capacitar para assumir um papel efetivo no cumprimento das suas atribuições, impondo-se com urgência a necessidade da reforma do Conselho de Segurança, por forma que este órgão reflita a realidade dos tempos atuais, total e profundamente diferente da vivida imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. A República de Angola defende, por isso, a necessidade da revisão da representatividade das diferentes regiões do mundo no Conselho de Segurança. Neste domínio, no que diz respeito ao continente africano, defendemos o consenso de Exolwini e a declaração do CIRT, que estabelecem a necessidade da atribuição à África de assentos como membros permanentes do Conselho de Segurança, com todos os privilégios inerentes à categoria.